Adoram sentar no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico, não falam em ditadura. Agora, quando se trata do reestabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu tô falando. Você já falou bastante. Fica quietinho agora. Fica calmo, fica quietinho. Você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do pessoal, deputado Robert Braga? Na orientação de bancada, eu tava utilizando o meu tempo pra formular um raciocínio falando no reestabelecimento de relações diplomáticas e eu fui interrompido pelo deputado Eduardo Bolsonaro. E eu vou ter que, então, utilizar esse tempo também pra refutar aquilo que aqui foi colocado por ele fora do microfone. Diferente dele, eu não me escondo dos temas e de qualquer assunto que queiram abordar. No dia em que eu chamei o senhor Sérgio Moro de juiz ladrão, e eles eram ainda aliados, em 24 horas colocaram nas redes quatro fake news. Uma delas dizia que eu tinha tido uma evolução patrimonial irregular. A outra delas colocava um sujeito, que evidentemente não era eu, colocando dinheiro na cueca e dizendo, olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. E uma terceira delas, que o deputado hoje aqui repetiu, é de que minha mãe teria sido caçada por desvio de dinheiro na merenda. O que, evidentemente, nunca aconteceu. Mas a extrema-direita bolsonarista não fica satisfeita com a fake news. Eles repetem a de eterno, para que verdade se transforme. Minha mãe hoje é uma mulher que não está mais na disputa política, porque ela já tem um Alzheimer avançado. Mas com a cretinice que lhe é peculiar, o deputado Eduardo Bolsonaro fez questão aqui hoje de citá-la. Eu queria dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que lave a boca para falar de quem não pode estar no palco político para realizar a sua defesa. E o que vier da boca desse, que mais uma vez exibiu a sua cretinice, evidentemente não precisa da parte dela de nenhuma defesa. Porque se precisasse, eu aqui o faria. Agora eu sim faço perguntas bastante concretas ao deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, o que fazia a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, no gabinete do seu irmão, na Assembleia Legislativa? A relação da sua família com o crime organizado no Rio de Janeiro e com as milícias é antiga. E isso o senhor nunca responde. Vai se esconder novamente através de falsas ilações. Pergunta para a ministra do Turismo do Lula. Presidente... Vai responder o questionamento ou vai se esquivar mais uma vez? Vai se esquivar mais uma vez.